Silvio Santos vem aí Hoje é domingo, é dia de alegria, vamos sorrir e cantar Alô galera, isto sim, é tradição Olha que glória, que beleza de destino Pra esse menino, Deus exemplou Ele cresceu, ele venceu, vivi sorrindo Com muito orgulho, foi camelô Nasceu na lava, no Rio de Janeiro Esse artista é o enredo da nossa tradição Foi do rádio minha gente Hoje na televisão, oi patrão Faz o dia mais contente Alegria do povão Qual é o prêmio Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe canta aí Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança Ela mora na TV Boa noite Boa noite, Cinderela Eu gosto Gosto de você Em nome Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá Oi, laiá, laiá Oi É um baú de felicidade Canta aí, canta aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria O que tem? Silvio Santos vem aí Ai O que tem? Silvio Santos tá aí Silvio Santos chegou La negra da senhora Diz-me, me e auxilou Lele, 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 lelele, lelelelelelela E aí